Agora sim a estratégia vai dar certo. Hello gamers do Youtube! Eu esqueci de correr em primeira pessoa. Peraí. Terceira pessoa na verdade. Agora sim. Hello gamers do Youtube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje pessoal eu estou aqui para dar spoilers. Para mostrar para vocês as novidades do ano de como treinar o seu dragão. Lembrando que esse ano de como treinar o seu dragão não é meu, tá? Não sou eu que estou fazendo esse ano, apesar de que eu estou jogando no ano. Mas enfim pessoal, já está ficando de noite. O que não é muito bom. Então vou colocar de dia. Mas enfim pessoal. Hoje eu estou aqui para mostrar spoilers. Para dar as novidades do Adam de como treinar o seu dragão, galera. Bom, e lembrando que isso aqui é só uma beta test. Ainda tem muitos bugs para serem corrigidos. E muita coisa para fazer ainda nesse Adam. E galera, respondendo a pergunta de vocês sobre qual dragão vai ter. Qual dragão que não vai ter. Na medida do possível esse ano aqui vai ter todos os dragões do como treinar o seu dragão. Mas provavelmente não vai dar para ter tipo assim todos, todos, todas as variantes, etc, etc. Mas na medida do possível sim, esse ano aqui vai ter todos os dragões do como treinar o seu dragão. Então vocês não precisam ficar pedindo para colocar dragão. Nem perguntando se vai ter tal dragão. Porque vai ter todos ou quase todos. Mas enfim pessoal. Isso daqui é nada mais, nada menos que um ovo de fúria da noite, galera. E eu coloquei um ovo de fúria da noite aqui no início do vídeo. Porque no vídeo anterior. Ao invés de eu ter colocado um ovo de dragão no início do vídeo. Eu coloquei colocando depois que eu comecei o vídeo. E não deu para eu contar o tempo que o ovo choca. Porque por exemplo, esse ovo aqui, ao invés de chocar em 12 minutos. Ele choca em 15 minutos, galera. E então, quando a gente vai lá para uns 13 minutos, 12 minutos de vídeo. Eu já vou poder vir perto do ovo para eu poder ver ele chocar. E não tem que ficar esperando 15 minutos aqui só olhando para o ovo, galera. Por isso que eu decidi colocar o ovo aqui no início do vídeo. Para marcar quando o ovo vai chocar dessa vez. Porque senão ficaria meio difícil de saber quando o ovo vai chocar ou não. Mas enfim, olha só que legal. Esse ovo aqui também é um bloco, tá? Mas o sistema é um pouquinho diferente, tá? Não é tão diferente assim. Mas assim, o sistema é um pouco diferente do meu lado, né? Porque também com a todo esse sistema não dá, né? Mas enfim, pessoal. Enquanto o ovo não choca, tá? Porque esse ovo aqui choca. E para quem viu, galera. É... O Contra o nosso dragão presente do Fúria da Noite. Eu acho que é assim que fala. É um episódio. Acho que não é de série, nem nada de tipo. É tipo especial de Natal que eu não vi. Mas enfim. É... Lá, os dragões fogem. Aí depois eles voltam. Enfim, só quem assistiu sabe o que vai acontecer. Porque eu também não vou dar spoiler para quem não assistiu. Mas eu acho que todo mundo que curte o Contra o seu dragão já assistiu o Contra o seu dragão presente do Fúria da Noite. Sabe que quando um ovo de dragão choca, o ovo simplesmente explode. Porque naquele episódio, quando os ovos foram distribuídos pelas casas dos leaks, simplesmente saiu explodindo as casas tudo e saiu pegando fogo em tudo. Então, isso também vai acontecer aqui nesse ano, galera. Mas enfim. Isso aí a gente vai ver quando o ovo chocar. Ó, já deu 3 minutos aqui. Quando tiver uns 13, 12 minutos, eu já vou vir aqui para esperar o ovo chocar. Mas enfim, pessoal. Esse ovo aqui também, o geobloco. Acho que eu já falei isso, né? Que o ovo também é um bloco. Consegui quebrar o ovo. Se eu bater no ovo, nada acontece. Nada acontece. Enfim. Deixa eu pensar, pessoal. Ó. Só tinha o Fúria da Noite na versão anterior. E agora nós já temos 3, 4 tipos, na verdade, de dragões diferentes. Nós temos aqui o Fúria da Noite, né? Que vocês já viram. Que eu já mostrei no vídeo anterior. Por isso que eu não vou dar muito spoiler. Mas, pessoal. O Fúria da Noite já tá com a animação de voar. Porém, ó. Eu vou fazer uma listinha aqui de bugs que precisam ser corrigidos. Deixa eu pegar aqui uma placa. Eu vou anotar no livro que a gente vai ficar mais fácil. Ah, cadê o livro? Eu não tô achando o livro. Lembrando que eu não posso pausar o vídeo enquanto o ovo não te faltar. Porque senão eu vou perder o meu cronômetro, né? Então, é isso, basicamente. Ó, vou escrever aqui lista de bugs. Lista de bugs para serem corrigidos ou consertados, tanto faz. Ou para serem desbugados, enfim. Animação do Fúria da Noite. Porque é o seguinte, pessoal. Como vocês podem ver, ó. Isso não vai parar aqui. Eu vou colocar um domesticável aqui. Porque tem a mesma animação e ele vai ficar quietinho. Olha só. Aliás, eu vou domesticar ele aqui. Assim vai ficar muito mais fácil a gente ver o que tá acontecendo com essa animação aqui, ó. Lembrando que pra domesticar a gente precisa bater aqui. Olha que solade. Que bonitinho. O que vocês estão saindo da água? Ai, que gracinha, gente. Eles mataram as lulas brilhantes que estavam aqui. Ok. Lembrando que pra domesticar um Fúria da Noite, você precisa dar um hit em um Fúria da Noite Selvagem que dá spawn no bioma de taiga. É muito difícil bater nele, galera. É muito difícil. Ainda mais sobrevência que ele fica se atacando. Nossa, eu não tô conseguindo bater nele. Cadê ele? Ele é muito rápido. É, não foi. Muito difícil. É possível, é. Mas é muito difícil. Ai, bati. Ai, quando você bate nele, ele vira um Fúria da Noite domesticável, ok? Mas eu vou domesticar o outro mesmo. Cadê? Ele tá aqui, ó. Ok. Vou mescar o Fúria da Noite. Ah, bota aqui, Fúria da Noite. Você não vai pra água, não, né? Esse Fúria da Noite não quer ser domesticado. Aê. Ok. Vou fazer o Fúria da Noite vem pra cá, né? Já que ele me segue. Olha só. E sentar. Beleza. Como vocês podem ver, ó, galera, o cubo que era pra estar aqui na animação. Por causa da animação, esse cubo veio parar aqui, galera, na parte da frente do dragão. Olha só. Que bugado, galera. Eu não sei. Acho que esse cubo aqui, ó, tá vendo que esse negócio aqui que tá se movendo, ó, pra assim, pra baixo, de uma maneira totalmente esquisita, olha só. Esse aqui, na verdade, era pra estar aqui, galera. Meio que saiu do lugar e veio pra frente. Então, provavelmente, pra eu corrigir esse bug da animação, a animação vai ter que ser feita novamente, galera. Mas olha só. Esse é o primeiro bug aí que tem que ser corrigido. Mas, enfim. O Fúria da Noite vocês já viram. Deu 7 minutos de vídeo por enquanto. E agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês mais um dragão. É, o... Não ia dizer que foi o terceiro dragão que veio pro lado, mas, enfim. Não, o segundo, na verdade. Nossa, eu tô confundindo tudo aqui. O Suspiro da Morte, galera, que também dá spawn na taiga, mas lembrando que algumas coisas aqui podem mudar, outras coisas vão ser adicionadas, outras podem ser corrigidas, etc, etc, etc. Porque esse aqui tudo é uma beta teste e, tipo, não tá nem perto de ser a beta 1 do anon, tá? Ou a V1 do anon, não sei como é que vai ser, mas, enfim. Lembrando que eu tenho que ficar ali de olho no cronômetro. Esse aqui, pessoal, é o Suspiro da Morte, que, como eu já falei, também dá spawn na taiga, galera. Olha só. Eita! Ah, tá. Nossa, eu não tinha percebido que o modelo tava bugado, mas, enfim, sei que coisa do modelo que tá bugado aqui, mas, enfim. Esse aqui, pessoal, é o Suspiro da Morte, que tá sem animação, tá? Mas isso não é um bug, tá? Depois é só adicionar a animação, mas eu achei porque ele ainda não tem animação mesmo, pessoal. Ainda tem que fazer animação do Suspiro da Morte. Eu não vou colocar isso aqui na listinha de... De bugs, galera, porque simplesmente não é um bug, é algo que é pra ser adicionado ainda, tá? Então, tipo, precisa fazer a animação aqui do Suspiro da Morte pra depois colocar a animação do Suspiro da Morte. E é o seguinte, pessoal, esse Suspiro da Morte eu não vou testar, tá, aliado? Porque eu já testei, mas é muito difícil fazer o Suspiro da Morte, é... É... Cuspir fogo do Suspiro da Morte, né? Ou acertar algum mob, galera. Então, eu não vou testar aqui de novo. Ah, inclusive, pessoal, o Suspiro da Morte era pra ele tá fugindo do sol, né? Isso aqui é um... É, tipo, tá bugado o Suspiro da Morte, era pra ele tá fugindo do sol, mas isso não tá acontecendo, obviamente, isso aqui é um bug, então... Eu vou ter que adicionar a listinha de bugs 2. Fazer o Suspiro da Morte fugir no sol, pessoal, porque, tipo... Era pra ele tá fugindo do sol, daí já foi adicionado, mas tá bugado e ele não tá fugindo do sol, então tem que dar um jeito aí do Suspiro da Morte fugir do sol. Enfim. E o Suspiro da Morte, ele tá sim atirando fogo do Suspiro da Morte, mas tá muito difícil. Ele raramente tá atirando fogo do Suspiro da Morte, pessoal. Eu não sei se esse tipo de fogo tem um nome específico, por isso que eu botei fogo do Suspiro da Morte. Enfim. Por isso que eu não vou mostrar pra vocês ele atirando aqui o fogo do Suspiro da Morte, porque é realmente muito difícil de ver ele atirar o fogo do Suspiro da Morte. Mas, enfim. Felizmente, esse item, ele está disponível para nós do Criativo e por Barra Give, que nada menos que o projétil que o Suspiro da Morte atira. E é o seguinte, esse projétil aqui do fogo do Suspiro da Morte, galera, é em 3D. E olha só que top que ficou... Olha só que top que ficou o fogo do Suspiro da Morte, pessoal. Mas é o seguinte, eu esqueci de continuar esse projétil a ajudar, mas você tem de um mob. Enfim, ele não tá nadando só na explosão, tá? Ele também tá nadando, mas é meio difícil. Aí, ó, tá vendo? Como vocês podem ver, ele também dá dano sem ser da explosão. Ih, tem que ficar de olho, porque pode chegar a qualquer momento. E é assim que ficou o modelo e a textura do projétil por enquanto, mas talvez isso possa mudar, galera. Se vocês pesquisarem aí o Suspiro da Morte, despindo fogo, vocês vão ver que o fogo dele é mais ou menos assim mesmo. Ele tem uma linha no meio e aparece nos anéis. Então, por isso que esse projétil aqui é em 3D, diferente do projétil do Fúria da Noite, que é simplesmente o projétil da Geo, né? A Ender Dragon, que, tipo, já realmente é muito parecido com plasma e não tem a necessidade de ser 3D. Mas enfim, ela já deu 11 minutos. Tá quase chocando aqui. Mas eu já vou mostrar pra vocês o Grito da Morte, né? Mas pode ser que, sei lá, poderia criar um novo projétil pra dar mais dano. Mas enfim. No caso do Grito da Morte, pessoal, ele também quebra blocos, tá? Em breve vai ser adicionado, pelo menos eu acho que vai ser adicionado, que o Suspiro e o Grito da Morte quebra blocos. Mas ao invés de ele ser repelido pelo sol, ele é atraído pelo sol, pessoal. Eu acho que não tem como fazer isso. Pelo sol não, né? Pela luz. Eu acho que não tem como fazer isso em um ano, tá? Então provavelmente isso não vai ser adicionado. Mas enfim, tá esse aqui o Grito da Morte que também tá sem animação, mas em breve vai ter animação aí. E já deu 13 minutos de vídeo, então vamos ficar de olho no ovo aqui, porque ele vai chocar a qualquer momento. E eu tenho que manter uma certa distância, porque vai explodir, galera. Ó, vamos ficar de olho aqui no ovo. Muito bem. Acho que mais ou menos quando até 15 minutos de vídeo ele vai chocar, tá? Então, sei lá, acho que é um exagero. É... Ficar esperando... É, deu 13 minutos. Acho que deveria esperar até uns 14. Não se me... É, não. 13 minutos. Mas tá bem próximo, sim, de chocar. Então, vamos só esperar aqui, galera. Que a qualquer momento esse ovo aqui pode chocar, até porque não dá pra marcar certinho. Mas lembrando que esse ovo aqui choca em 15 minutos, e agora é só esperar. Não tem mais nada pra fazer, é só esperar mesmo o ovo chocar. Deixa eu aumentar aqui o ângulo do meu celular, né? Porque a explosão causa barulho. Um minuto, galera. Falta só menos de um minuto pra eu chocar. Tá? E aí, vai, vai, vai. E aí, eu tô indo. Tá quase, galera Dez segundos Eu acho Aê, chocou, galera Vai explodir Nossa, deu um pouquinho de lag Mas como vocês podem ver, o ovo se enxocou E se explodiu, galera Olha só E saiu um filhote de fúria da noite Olha só, tá bonitinho Ele também tem a mesma animação, etc A mesma animação bugada E agora é só domesticar Ainda não tem como conseguir o ovo, tá? Eu não sei aí como é que vai Ai, que susto Eu não sei como é que vai ser o sistema A gente conseguir o ovo desse ano Mas, enfim E em breve ele provavelmente vai ter o meio A gente conseguir esse ovo de fúria da noite Mas, enfim, pessoal Agora Nós temos mais um dragão pra mostrar pra vocês Porém, pessoal Esse dragão aqui Ele tá muito bugado Mas, tipo, assim Muito bugado Ah, esqueci de falar, pessoal Que vai sair mais um vídeo Aliás, vai sair três vídeos hoje Dois pra todo mundo E um pra membros, pessoal Porque, tipo Ou sai dois vídeos hoje E dois vídeos amanhã Ou sai três vídeos hoje E um vídeo amanhã, pessoal Porque ontem Eu falei que ia sair É... Aliás, anteontem Eu falei que ontem Ia sair dois vídeos Dois vídeos não Ontem ia sair um vídeo Pra todo mundo E um vídeo Pra membros, pessoal Mas acabou Que não deu pra Eu postar Não deu pra eu gravar Não é que não deu pra postar É que não deu pra gravar Os dois vídeos, pessoal Por isso que eu tive que adiar pra hoje E ao invés de sair dois vídeos É... Ontem E um vídeo hoje Normalmente Vai ter que sair três vídeos hoje E um vídeo amanhã Enfim, pessoal Espero que vocês tenham entendido aí Mas, enfim Agora, pessoal O último dragão aqui Que eu tenho pra mostrar É o ataque triplo, pessoal Porém O ataque triplo Ele meio que... Ele tá bugado, pessoal E o ataque triplo Diferente do sistema Do fúria da noite Que você tem que bater No fúria da noite Pra domificar Ele dá spawn Naturalmente No mioma de... De flore... De... De jungle, né? Na selva Isso, no mioma de selva Tanto a versão hostil A versão selvagem Quanto a versão domesticável Então, se o ataque triplo Se o ataque triplo Estiver voando Você tem que fugir dele Se o ataque triplo Ele estiver andando Só com a animação De voar, né? Então aqui no momento Ainda não tem animação Você pode simplesmente Domesticar o ataque triplo Porém, pessoal O ataque triplo É o nome Mais bugado Dessa beta Teste do Adam E vou mostrar pra vocês agora Eu até nem ia mostrar O ataque triplo Porque ele estava muito bugado Mas... Eu vou acabar mostrando Sim o ataque triplo Bom Nós temos aqui O ataque triplo Selvagem E olha só, pessoal A textura Ela está bugada Tá? Eu não sei Se não era esse modelo Se não era essa textura Mas a textura bugou E o ataque triplo, pessoal Eu vou colocar aqui O domesticável Pra vocês poderem ver melhor Além da textura Ter bugado E ele está sem animação Não é que bugou A animação Mas é porque ele realmente Ainda não tem animação Mas além da textura Ter bugado, pessoal O modelo Ele não foi feito Virado para o N Ou seja É... O ataque triplo Ele está Andando de... Ele está literalmente Andando de costas, pessoal Olha isso É porque, tipo Quando o modelo Ele não é feito Virado para o N Tipo, ele é feito Ao contrário Tipo, assim Se o modelo É feito de costas Para o N O animal Vai andar de costas Se for feito Do lado Tipo, assim Do lado do N Sei lá Ele vai acabar Andando de lado, pessoal Então É muito importante Que na hora de modelar O modelo Seja feito Virado para o N E por isso Que esse ataque triplo Ele está Andando de costas E o menos vale Para quando a gente Domestica ele E monta nele Para a gente conseguir voar Pessoal Olha isso Meio que a gente Monta no dragão Ao contrário E a gente está Virado para a frente A gente está Virado de costas Mas na verdade A gente está Virado sim Para a frente Porque o dragão Ele vai andar de frente Enfim Está muito bugado Então Vou ter que adicionar Esse listo de bugs É... Sim Três Textura Do Ataque Triplo E quatro Um modelo Do Ataque Ou melhor O ataque Triplo Acho que não vai Escrever O ataque Triplo Está Andando De Costas Pessoal Então Esses aqui São os quatro Bugs Os quatro principais Bugs Pelo menos Nessa beta Teste Do ano De como treinar O seu dragão Olha só Uma animação Do Fúria da Noite Dois Fudeiros Suspiros Eu esqueci De mostrar pra vocês Pessoal O elmo Provavelmente A textura Desse item Que vai ser mudada Depois Mas não é Esse problema Pessoal Tio Bom dia de dia Olha só O elmo Eu já vou avisar Pra vocês Que ele vai ficar Todo rosa e bugado Porque ele está Sem textura Pessoal E quando um animal Ou alguma armadura Qualquer entidade Fica sem textura Ou não Sei lá Se tiver alguma coisa Que está sem textura No caso do bloco Pode ficar tanto bugado Naquele quadrado Naqueles quadradinhos Rosa e preto Quanto aquela textura Lá de bloco inválido Ou não Geralmente O bloco inválido É quando aquele bloco Está lá Mas ele não está programado Enfim pessoal Quando alguma coisa Fica sem textura Em um Adam Pessoal Acaba ficando Com aquela textura De quadradinho Rosa e preto Pessoal Provavelmente vocês já viram E por isso Esse capacete Está com essa textura Mas O real problema Nem é isso Porque o capacete Está sem textura Então é só fazer textura E adicionar textura Depois Mas o real problema Pessoal É que o modelo Do capacete Ele não foi feito Da maneira certa Ele foi feito Da maneira Que se faz O modelo De De animal Tipo De entidade Ele move Ao invés De ser feito Da maneira certa Que é O modelo De armadura Pessoal Por isso O modelo Está bugado E vai ser mais uma coisa Vai ser 5 bugs Daí na nossa Na nossa listinha De bugs Olha só Pessoal Que Sei lá Galera Está muito bugado Eu vou adicionar Aqui a listinha De bugs É 5 Modelo Do Capacete Elmo Elmo Tem que ser Eu esquecer Eu esquecer Eu esqueci o quanto De proteção Ele dá Mas Enfim Eu acho que é isso Que não tem mais nada Para mostrar aqui Para vocês Tem algum item Não Então é isso Ah Peraí É Eu quero colocar aqui Em primeira pessoa Mas Então Gente Foi Espero muito Que vocês tenham gostado E lembrando Todos os bugs Que estão aqui Vão ser Corrigidos Tá E também Novas coisas Serão adicionadas Aqui Novos sistemas Etc Novos dragões Várias coisas Inclusive Na medida do possível Todos os dragões Do como treinar O seu dragão Sim Vão ser adicionados Mas Então Gente Foi Espero muito Que vocês tenham gostado Vamos lá Aqui de furia da noite Mesmo bugado Porque sim Ah Esse é o meu furia da Esse não é o meu Esse não é o meu furia da noite Cadê o meu furia da noite Ele tava Ele tava Perto da área De explosão Do ovo Aqui Ele tá aqui Por perto Será que isso Não é Não é É É esse o furia da noite Não é esse furia da noite Não é esse furia da noite Peraí Não é esse furia da noite Cadê o meu furia da noite Gente Ah Tá aqui Esse sim é o meu furia da noite Tá Esse é o meu furia da noite Mas então Gente Foi isso Realmente Tá muito bugado Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Vem aqui em gostei Se inscreve no canal E compartilhe o vídeo Pra ajudar Não só o canal Crescer Mas também Ao ar Não ser divulgado É E eu vou estar deixando O link do Do servidor Aliás Eu esqueci de dar os créditos Né pessoal Eu tive Opções Aqui estão os créditos Do ano Pessoal Olha só Eu não vou estar deixando Os créditos Na descrição do vídeo Nem no comentário Fechizado Eu vou só dar os créditos Aqui mesmo Do 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 próprio Ressource Do behavior Do ano Pessoal Porque Os créditos desse álbum Estão muito confusos Não dá pra saber direito Quem fez o que Mas Enfim É isso Espero muito que vocês tenham gostado Eu vou estar deixando aí O O link do Do canal Do criador desse ano E também Do CV desse ano Aqui de como tem Nasceu o Dragão Aí na descrição Também me sigam No meu Instagram É só Que é Arroba No Izefredi Games Que as vezes Eu acabo postando Alguma coisa Do A volta dos dragões Por lá Mas é isso E Tchau pessoal Nossa Eu fui parar no céu